Bem-vindo ao Quintal de Pobre. Todo Quintal de Pobre tem pé de limão, que serve pra jogar folha no chão e pra vizinho ficar pedindo limão pra fazer suco. Sempre tem resto de material de construção que nós falamos que não vai reformar a casa, mas nunca reforma. Tem pau escorado no arame, tem vira-lata, que só serve pra correr atrás de motoqueiro e fazer buraco no quintal. Tem pranta em todo lugar, em riba de prateleira, em riba da caixa d'água, tem pranta de pendurada de pranta, de um lado da área tem pranta e do outro lado tem mais ainda. Eu tava aqui pensando, né? Todo mundo já fez gambiarra. Esponja de aço na antena, vaso de pranta de garrafa pet, tijolo debaixo de cama, fita isolante no controle. Gambiarra devia ser profissão. Não serve mesmo, Panela? Cinco minutinhos dá pronta, é só podurepote. Tem gente que faz gambiarra que devia ser estudado pela NASA. Cê quer ganhar a família brasileira? Apoie as gambiarra. Eu prometo que vou ajudar as pessoas que sofrem de chinela arrebentada. É verdade! Eu vou fazer minha correr a minha vida pras pessoas que tem mais de 10 e meia na chinela. É verdade! Alô, coroa. Vem ser minha patroa, porque Panela Velha é que faz comida boa. Gente, eu sou casado. Osvaldo, não me encasar nele, Osvaldo. Não queria chamar o seu não, o guarda da minha caminhonete. Ah, gente, só caminhonete? Caminhonete. Gente, uma voltinha de caminhonete faz mal a ninguém, né? Vamos, gente. Cadê o Osvaldo? Osvaldo tá ali em boteca essas horas. Deixa ele pra lá. Vai, aculera, meu filho, a caminhoneta. O trem mais importante pras mães depois dos fios é as plantas. Quando o noi ganha planta, é a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. 22, 7, 34. Ganhei! Quase milhão, quase milhão. Não, que cinco milhão, veio uma trepadeira. E sabe o que mais mata mãe do que chinela virar? Jogar bola na samambaia. O povo pensa que noi é doida só porque noi conversa com as plantas. Menina, ela acabou de ter neném tabuxuda de novo. Eu não tô mentindo, não. Não sou fofoqueira. É do caminhoneiro. E você quer conquistar uma mãe? Põe planta no meio. Se eu ganhar, a casa de todas as mães vai ser cheia de planta. É verdade! Porque eu vou fazer o samamai a minha vida. É verdade! Isso aqui são minhas joias. Esses dias me perguntaram, tapoé ou seus filhos? Mas aí, eu te pergunto, qual tapoé? É a com tampa? Se for a com tampa, isso aqui é igual em Rolex. Só valoriza. É investimento. Eu acho, sabe? Que o governo tinha que fazer com minha tapoé minha vida. Pra todo mundo ter acesso a essa belezura. Eu prometo tapoé pra todas as mães dessa cidade. É verdade! E quem pegar a tapoé dos outros vai pra cadeia. É verdade! E quando vem outras mulheres aqui em casa, eu já fico de oi. Não é nem se vão mexer com meu marido. É pra ver se elas não vão levar minhas tapoé. Ostentação pra mim é isso aqui. O almoço é a refeição mais importante do dia. É a hora mais sagrada. Não pode comer de boné. Não pode comer sem camisa. Tem que respeitar a comida. Para, gente! Respeita a comida! Pelo menos uma vez na vida sua mãe te mandou aí na vizinha pedir arroz. Os meninos! Vai lá na madalena pedir arroz! E nós tem que agradecer quando tem mistura. Nós tinha que ter um apoio pra ajudar nós na mistura de cada dia. Se eu ganhar eu vou fazer minha mistura minha vida. É verdade! De segunda, quarta e sexta vai ter ovo. De terça e quinta. Também! É verdade! E a pior coisa que pode acontecer na hora do almoço é acabar o gás. Chega a pressão cai. Mas nós sempre dá um jeito. É só deitar o botijão. Cê é de onde? Uai, de Goiás. E você? Sou de Lagoas. Então fala sem vergonha-se. Xumbrego. Fala trem ruim. Beba. Misericórdia. Eita gota! Mas hein, e você tá bom? Eu tô aperreado. Olha, eu não tô nada boa. Ainda mais que agora meu chinelo arrebentou. Eita! Sua sandália pôcou. Que que é isso, meu fi? Fi? Eu não sou seu fi, não. Olha que menino da boca dura. Olha que venha doja. Ah, trem beça. Sai daí, velha mudiça. Ah, 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 ah! Sai aqui! Vamos ver se vocês aprendem como é que é ser um casal raiz. Não deixar tua e a boiada na cama. Eis premia as espinacolas do marido. Se a mulher cozinhar eu tenho que lavar a louça. Dormir na mesma cama mesa e brigada. A mulher fala e o marido obedece. Muito bem! Casal raiz. E você tem que aguentar o pedido dele. Tchau!